O corpo estava nessa lavoura, a poucos metros da unidade de pronto atendimento municipal no bairro Luther King. Ele foi encontrado por esse morador que passava pelo local. Eu ia descendo para achar uma lenha ali, e daí quando eu vi de longe, eu vi as pernas, pensei que era alguém que estava dormindo. Aí cheguei perto, vi que ele estava com o rosto cheio de mosca, parejinha, e vi que ele estava morto. O corpo, aparentando idade avançada, estava sem identificação. Agora, a polícia civil vai investigar a causa e os suspeitos pela morte. Após o trabalho da perícia, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.